É, super obrigada São Paulo, vamos lá Essa também é de vocês Eu estou procurando por um lado e por um lado, não tenho que ir Eu estou lendo em Londres, Londres, é muito lindo Eu vou cruzar as ruas sem medo Todo mundo mantém o caminho claro Eu sei, eu sei, não tem ninguém aqui para dizer oi Eu sei que eles mantem o caminho claro Eu estou lendo em Londres, sem medo Eu estou lendo em Londres, Londres Eu estou lendo em Londres, sem medo Eu estou lendo em Londres Eu estou lendo em Londres Sunday, Monday, years And I agree While my eyes Go looking for flying saucers In the sky Yes, my eyes I choose no face To look at Choose no way I just happen To be here And it's okay Green grass, blue eyes Green sky, God bless Silent pain And happiness I came around To say yes And I say Wow, my eyes Go looking for flying saucers In the sky Yes, my eyes Go looking for flying saucers In the sky Oh, my eyes Go looking for flying saucers In the sky Yes, my eyes Go looking for flying saucers In the sky Yes, my eyes Valeu, São Paulo! Go looking for flying saucers 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 Go looking for flying saucers